da executiva municipal, uma antecipação de decisão de nome, eu fui questionar aí as lideranças do PT. Falei tanto com o deputado João de Deus, que é do diretor estadual, como com o ex-deputado Cícero. E o que eles me informaram é que não há um fechamento, até porque também existe ainda a expectativa do que vai decidir a executiva nacional em relação às eleições municipais, aquela orientação que o partido sempre coloca, mas que já se reuniram e se comunicaram ao governador Rafael que qualquer mudança que ocorra de prazo, de data, pra se definir, ela vai ser antes debatida com os pré-candidatos. No caso hoje, o deputado Fábio, o deputado Franzé e Merlong. Então, assim, nenhuma alteração vai ser feita... Você é o presidente da estadual? Os dois me confirmaram isso. Nenhuma alteração vai ser feita sem esse debate, sem essa discussão. E aí o João de Deus reforçou que o PT é do debate. Em outros partidos, a liderança maior diz o nome e a base aceita. No caso do PT, existe realmente a instância de debate, a instância de discussão e que os critérios que serão definidos deverão ser respeitados e o diretório municipal vai definir aí a situação final. Aí ele colocou que realmente são rumores, não existe nenhuma ainda decisão de antecipação das escolhas, mas que se ela acontecer, ela vai primeiro ser comunicada e debatida com esses pré-candidatos. Então vamos lá, do que vocês ouvem... Porque a ex-governadora Regina, por exemplo, já falou em janeiro, né? Cícero Magalhães já falou pra mim que, na verdade, essa definição, ela sai até outubro. É o próprio João de Deus. É isso que eu quero saber de vocês. E aí, recentemente... Do que vocês ouvem aí nos bastidores? Qual é a aposta de vocês? A última vez que eu conversei com o presidente João de Deus, inclusive essa semana, ele me relatou que a escolha não passa de setembro. Setembro. Eu já ouvi dos dois pré-candidatos, os dois principais, né? O Fábio e o Franzé, agosto. Agosto. A última vez que eu falei foi com o Magalhães, ele me disse também a data até outubro. Outubro. Setembro, agosto, outubro. Cátia, a sua aposta? Aposta-se. Eu aposto que até setembro realmente é para definir. Mas o que o João de Deus quis realmente reforçar pela conversa é essa ideia de que o partido, apesar da disputa, ele ainda guarda essa instância de união linear, né? Decisão linear, aliás. Os dois candidatos. Não vai ser uma decisão que vai atropelar nenhum dos pré-candidatos. Muito bem. Agende seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica, que é sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Agregamos alta...